Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O governo do estado confirmou na tarde da sexta-feira que vai depositar R$ 450,00 para pagamento inicial do salário dos servidores do estado. Esse é o nono parcelamento de salário em 2016 e foi o menor valor anunciado pelo governo desde que o sistema de parcelamento foi anunciado pela primeira vez. Ironicamente, o anúncio ocorreu no Dia Nacional do Servidor Público. As demais parcelas deverão ser depositadas conforme a entrada de recursos nos cofres do estado. A quitação completa está prevista para o dia 16 de novembro.